Fala pessoal, somos as Meninas Motoristas, o primeiro aplicativo 100% só de motoristas mulheres. Estamos aqui para atender passos e região, onde nossas motoristas são todas treinadas, capacitadas para melhor atender as nossas clientes. Nossos carros são todos monitorados, higienizados, limpos. Chame nós, baixe nosso app As Meninas Motoristas. Chame as meninas! Chame as meninas!